Tia Wolf Vamos ver, o Tia Wolf tá por ali, level 15, revolta level 16 Ancião sendo feito para o Barão, a NTZ Volta agora, tá meio atrapalhada, mas o Tia Wolf tenta alguma coisa Olha, entrou, cedo demais, entrou cedo, será que ele consegue? Tá por ali, oitenta execução Roubou! Incrível o roubo do Tia Wolf, operando o milagre A equipe da Bigodes garante, Dragão Ancião, garante Barão, garante a permanência no jogo Incrível!